Boa noite, pessoal. Nesse vídeo aqui eu quero falar com você sobre a origem do coronavírus. Como Bolsonaro foi fritado, fritado, essa é a palavra que eu vou utilizar, pela mídia quando ele tentou falar sobre essa questão da origem do coronavírus. Pois é, não é surpresa para ninguém, você não deve pensar de forma diferente de que tudo que Bolsonaro falava, a mídia estava pronta e preparada para destruí-lo, sem sequer fazer uma análise do seu ponto de vista. Ontem, à noitinha, saiu uma matéria que fala sobre a origem do coronavírus. Será que Bolsonaro realmente estava certo? A gente vai fazer essa análise aqui com você. Também a gente vai falar aqui dos atos do dia 8 de janeiro. O Marcel Van Hatten é deputado federal. E o Marcel Van Hatten é colunista da Revista Oeste agora e ele trouxe um ponto bem interessante sobre o que ele viu. Ele trouxe as entranhas sobre o que ele viu lá em Brasília, dentro da Colmeia e da Papuda, e ele caracterizou isso no seu editorial como abuso de poder. Nós vamos falar um pouquinho disso aqui com você, fazendo análise jurídica desse fato. Também, eu sou bem positivista, tá? Então, eu sou o tipo de pessoa que gosta de enxergar pontos de luz na escuridão. Ou seja, por mais que as coisas estejam ruins, eu tento sempre olhar para o lado positivo. E essa vinda do Lula para o governo teve algo de bom para a direita. E eu vou mostrar para você qual foi o ponto positivo para a direita que esse retorno do Lula pode trazer. E se der tempo, eu quero falar aqui sobre Putin e guerra da Ucrânia com você, tá? Não é o canal de geopolítica. Eu nem consegui montar o canal ainda, mas eu quero falar, se der tempo, nesse vídeo ainda. Seja muito bem-vindo. Hoje é dia 27 de fevereiro de 2023. Sou o doutor Sandro Gonçalves, advogado, jurista, filósofo político. Nosso intuito aqui é falar sobre as questões políticas que assolam o nosso Brasil, fazendo uma análise política e jurídica disso, de forma independente e harmônica. Lutando sempre para mostrar para vocês o que realmente é a verdadeira democracia. Banalizaram tanto a palavra democracia no nosso Brasil, né? E é sobre isso aqui que eu quero falar com você. Bora de matéria? Vamos começar? Vamos lá, pessoal. Olha só. Ah, só lembrando que esse é o nosso quarto vídeo do dia, o editorial das 7 horas da noite, tá? Em 9 horas eu vou estar de volta com vocês. Bora lá. Bolsonaro insinua que China pode ter criado vírus na esteira da guerra bacteriológica. Ou seja, essa matéria foi publicada em 5 de maio de 2021. Foi uma matéria que esteve em todos os editoriais. Como Bolsonaro é um monstro, né? Como Bolsonaro pode falar coisas tão absurdas quanto essa? Falar que pode ter sido originária da China. Inclusive, a essa época aqui, estava acontecendo a CPI da Covid. E o deputado Randolph e o Omar Aziz, que eram os líderes da CPI da Covid, ficaram revoltados com Bolsonaro. Como pode Bolsonaro ser um monstro tão repugnante que fala dos nossos maiores parceiros comerciais? Você concorda comigo que Bolsonaro estava errado? Pois é. Mas dá uma olhadinha nessa matéria que a Folha de São Paulo acaba de trazer pra gente. Folha de São Paulo. Relatório dos Estados Unidos diz que Covid provavelmente surgiu de vazamento de um laboratório chinês. Seria então uma guerra biológica mesmo que Bolsonaro citou? E será que algum editorial vai falar, olha, Bolsonaro estava certo. Bolsonaro tinha razão. Vamos lembrar que Bolsonaro, ele tem muito contato, tá? Então, assim, assim como a esquerda mundial hoje tem um alinhamento muito grande, a direita também capenga, mas tem um certo alinhamento. E esses estudos e essa narrativa sobre a questão da Covid já estava sendo feita, já estava sendo analisada, inclusive, pelo Trump e pela inteligência americana, que já tinha passado informações para Bolsonaro sobre isso. A grande questão aqui é que um novo relatório confidencial da inteligência do Departamento de Energia dos Estados Unidos concluiu que a pandemia de Covid-19 provavelmente surgiu de um vazamento de laboratório chinês, foi o que revelou o Wall Street Journal neste domingo. O documento foi entregue à Casa Branca e os principais membros do Congresso, que representa uma mudança de posicionamento do comportamento que antes estava indeciso sobre como o vírus surgiu. Ou seja, a partir de agora, já há uma definição, já há um primeiro passo para investigação. Um dos comentários que eu achei super interessante aqui nessa matéria da Folha de São Paulo foi de um internauta, eu tentei procurar, mas não consegui localizar de novo, é se isso realmente é fato, aconteceu, deverá a China indenizar o resto do mundo? Será que o resto do mundo poderia cobrar à China medidas para indenizar o restante do mundo em virtude dessa ação tomada pela China? Tudo isso é um assunto que vai ser polêmico, é um assunto que vai dar muito pano para a manga ainda e a gente vai estar de olho e vai estar trazendo aqui para você. Mas o fato é que Bolsonaro falou e ele tinha razão, ele estava certo. Realmente, o vazamento aqui pode ter sido origem de um laboratório chinês. Bora lá, vamos trazer mais uma matéria importante aqui. Abuso de autoridades. Prisões de 8 de janeiro tiveram crianças, motorista de Uber que estava passando no local e até mendigos que foram pedir comida no local. Vamos entender a primeira coisa aqui. Não é lógico e nem racional uma medida, uma decisão judicial que busque a punição, que a punição é a última rádio do direito penal, que busque a punição através de medidas não individualizadas. O que isso quer dizer? Quer dizer que cada pessoa tem que responder dentro da medida da sua culpabilidade. Ou seja, não pode uma pessoa que estava passando na rua responder por um crime de alguém que invadiu o Palácio do Planalto. Ou invadiu o assédio do STF. Ou invadiu o Congresso Nacional. Não pode um indivíduo que estava no QG do Exército e nem sabia o que estava acontecendo lá embaixo responder pela invasão de propriedade, invasão do patrimônio. Está errado. Está errado. E a gente sabe que isso aí é um ultrágico. Na matéria aqui, que foi trazida pelo Terra Brasil Notícias, que eu estou fazendo a citação agora, ele põe um ponto interessante. Em uma decisão, o Alexandre de Moraes conseguiu ultrapassar a maior prisão coletiva da história, que foi uma prisão da época da ditadura militar, onde estudantes da UNIS, União Nacional dos Estudantes, estavam fazendo manifestações e a ditadura veio e rapou todo mundo. Foram 900 pessoas. Aqui, Alexandre de Moraes, uma canetada, mandou levar 1.500 pessoas, inclusive crianças, inclusive autistas, inclusive mendigos que estavam pedindo comida na rua. naquela época, lá na época da ditadura militar, e talvez não tinha tanto mendigo para ir para a Papuda, e nem tinha a Papuda na época. Mas, assim, a grande questão é essa. O Marcelo Van Raten trouxe como testemunha ocular do que ele presenciou lá dentro da Papuda. Talvez seja, e da Colméia também, talvez seja até por isso que a decisão posterior do Alexandre de Moraes veio dizendo que para fins jornalísticos não é possível mais a visita na Papuda. Mas, vem cá, continua o Alexandre de Moraes dando essa decisão violando a liberdade de imprensa ou não? Será que ao submeter a sua análise, a visita, submetendo até contrário à decisão da administração penitenciária, ele não estaria violando a liberdade de imprensa? Ou será que não? Passando pelo crivo dele, pela censura dele, se pode ou não passar um editorial assim, será que está tudo bem? É interessante a gente pensar isso e a gente fazer uma análise mais contundente sobre tudo isso, tá? Vamos lá, pessoal. Pessoal, bora pular para o âmbito internacional. Eu estou louco para montar o meu canal de geopolítica, mas eu não estou conseguindo, tá? Mas eu estou concluindo já o meu mestrado, meu TCC, concluindo já os dois TCCs que eu estou fazendo, então aí eu vou ter tempo e eu vou conseguir trazer um canal de geopolítica para vocês, pelo menos um videozinho por dia eu quero trazer. Mas vamos lá. Chefe da CIA, que é a agência americana, afirma que China está considerando enviar armas à Rússia. Então vamos falar sobre isso aqui. Continua, vem cá. Caso ocorra, Estados Unidos reafirmam que o fornecimento de armas da China à Rússia terá graves consequências. Vamos entender um pouquinho mais sobre isso aqui? Vamos entender? Presta atenção. A guerra da Rússia e da Ucrânia já fez aniversário, mais de um ano. Você consegue entender? E aqui é importante, acho que ninguém nunca te mostrou dessa forma. Você consegue entender como que um exército tão grande, poderoso como a Rússia, está tendo tanta dificuldade para enfrentar um país eco como é a Ucrânia? Não estou falando do sentido pejorativo, eu estou falando, a nível e escala armamentista, a nível e escala bélico, se comparado à Rússia. A Rússia é uma grande potência. Se fosse uma guerra tradicional, até porque quando começou, todo mundo pensou, meu Deus, a Rússia vai destruir a Ucrânia em questão de dias. Só que o negócio se arrasta por um ano. Você consegue entender o porquê disso? Eu vou te explicar. Existe uma questão que se chama proxy war. O que é a proxy war? É uma guerra por procuração. Ou seja, a Ucrânia, na verdade, ela não está em guerra sozinha. Oficialmente, sim. É a Ucrânia contra a Rússia. Mas a Ucrânia, ela está calcada com a... com a OTAN, tá? Que é a União do Ocidente, dos Estados, tá? Por que isso? Porque a OTAN não poderia declarar guerra direta à Rússia, porque nós estaríamos numa guerra mundial. Isso aí traria catástrofes gigantescas para o nosso mundo, tá? Se fosse declarada, enfim, uma guerra mundial, declarada, a coisa ia estar feia. Ou seja, ultrapassa, passa dos limites. Então, o que que se faz? A guerra, na realidade, é da Rússia contra toda a OTAN, que está mandando ornamentos, e não à toa o Biden está trazendo o Brasil e falou, você toma um posicionamento. Ou você está do lado da Rússia, ou você está do lado da OTAN. Então, assim, se tornou uma guerra ocidente, tá? Contra o Oriente, ali, contra a China, contra a Rússia, assim. Então, é por isso que a Rússia está enfrentando isso aqui sozinha, tá? Se a Rússia receber armamentos, aí, outros países vão entrar na abriga, como os Estados Unidos falaram que vai ter uma retaliação, forte, contra a China, se ela mandar armamentos para a Rússia. Então, tudo isso é muito grave. A gente já está numa terceira guerra mundial, mas a gente já ultrapassou aquele período, aquele momento da guerra fria. Agora, é uma guerra, é uma guerra física, velada, meio fria. Ou seja, tem outros atores escondidos por detrás disso. E aí, todo mundo ganha com essa história. Por que todo mundo ganha? Com exceção da Rússia. Ou até a Rússia também está ganhando nisso, né? Por que todo mundo ganha? Porque tem a economia de guerra. Então, vários países que não tinham mercado passam a ter esse mercado para fornecer armas para a Ucrânia, que deu o seu material humano, as vidas do povo, só para estar entre os queridinhos da OTAN. E, metem bala na Rússia, e a Rússia revida do outro lado. Para a Rússia parar agora, não há alternativa. Seria vexatório, vergonhoso, e seria uma humilhação total para o governo russo e para todo o poderio militar da Rússia. Mostra aí que a Rússia perdeu uma guerra, seria mais ou menos o Vietnã, tá? Da Rússia. Já por outro lado, a Ucrânia também, agora, já não tem mais como parar. Até porque quem tem que parar é quem começou. Então, a Ucrânia não tem como parar. Ela poderia se render, mas se ela se render, ela tem muito a perder. Porque as condições que a Rússia vai impor serão desastrosas. Então, a gente está aí num momento que a gente torce para que a China não mande armamentos, porque isso aí pode ficar feio, pode feder, e muito ainda para o nosso lado aqui, tá? Vamos lá, pessoal. Última matéria aqui para vocês. Eu disse para vocês que de tudo ruim não é o governo Lula para a direita. Por quê? Porque a direita estava acomodada, a direita estava em briguinhas pessoais, a direita estava, sabe, sem agir, estava dormindo. E sabe aquele start que de vez em quando acontece na sua vida? Aquele sacode que você fala opa, vacilei, agora eu tenho que correr atrás do prejuízo. Pois é, é o que está acontecendo. Vou dar um exemplo para vocês, tá? O senador, que é o Plínio Valério, coleta assinaturas por CPI para abrir a Caixa Preta de ONGs na Amazônia. Há quanto tempo as ONGs, porque Bolsonaro atacou as ONGs, falou dos abusos das ONGs em 2018 e entrou no governo. O que se fez sobre as ONGs? Quantas CPIs foram instauradas? Quantas investigações foram feitas? Quantos presidentes de ONGs corruptos foram presos? Nada, né? Ou seja, a direita subiu no salto. Agora com o Lula no poder, a direita vai ter que rebolar, vai ter que mostrar serviço. E esse exemplo aqui do Plínio Valério é um exemplo de que a direita está tendo que se sacudir, está tendo que correr atrás do prejuízo e que se ela voltar ao poder de novo, ela não vai dar a mesma brecha. Olha só a força que a esquerda tem. A esquerda já entrou no poder enchendo de narrativo, criando aí narrativas em cima do dia 8 de janeiro, fazendo tribunais de exceção, fazendo abusos de autoridade, como o próprio deputado Marcelo Van Hatten falou, você está vendo isso acontecer. E a direita? A direita foi muito passiva. Então agora vai ter que haver um sacode, a direita vai ter que agir, vai ter que mostrar serviço e está mostrando serviço, está apresentando muito mais PDLs contra as decisões do Lula, ou seja, vai ter que ralar. Então que sirva de recado e um bom recado para a direita para que daqui para frente ela não durma mais no ponto e que se realmente a esquerda sair do poder, que ela saia por um bom tempo até que o país possa realmente engrenar, fazer as agendas que são necessárias, a reforma tributária, a reforma administrativa, fazer as privatizações necessárias e não ficar dormindo no ponto como ela ficou nos últimos quatro anos. Concorda comigo? Se não concorda, chegou ao final do vídeo, é importante que você coloque que não concorda. Eu não sei de tudo, eu estou aqui errando assim como vocês erram, a gente está aprendendo juntos, mas essa é uma opinião que pode ser mudada, mas na minha visão não é essa. Agora é hora da direita trabalhar dobrado, triplicado, se ela quiser mostrar serviço para o povo, para a nação brasileira, porque é muito mais difícil trabalhar na defensiva do que na ofensiva e agora a direita está na defensiva. Vocês sabem disso, tá bom? Gostaram do conteúdo? Coloca no comentário se ficou até o final, é importante para mim. eu vou voltar às 9 horas para fazer mais um vídeo para você, para a gente fazer uma análise política aqui um pouquinho mais, tá? Lembrando a você, se não adquiriu o nosso livro, adquira o nosso livro e a forma que você tem para estar ajudando a gente aqui no canal, combinado? Volto às 9 horas e eu quero ver vocês aqui, tá bom? Grande abraço e até lá. Tchau.